Fala doidinho, perdidos games na área. Vamos pegar um gaio. Xiii, mano, eu tenho um... Ainda bem que é gold, né? Mas eu subi pra super gold. Eu tenho dificuldade de pegar um gaio, mano. Bem posicionado. Quando eu pego o gaio do devap, mano, toda vez eu apanho. Ele é... Platinum, né? Nossa, se ele ficar atacando mil Sonic Boom, mano. Ai, ia ter o facão, hein? Sonic Boom! 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 Tá bom que você vai andar e me agarrar. eu vou agarrar e ia para o corpo como dá para mim ter melhorado aquela punição ali da rasteira até que se agarram ter que se agarram estava esperando a rasteira dele naquela punição e que deu façam era para dar o cânico busto nova trídeo vacilei ah você gosta de agarrar agora é setor para de pular e olha fila da mãe e não pode agarrar e ainda não rasteira para o feiro nossa quase que eu perco mano essa eu fiquei com medo não é muito bom não vai ficar esperto ele é igual de arrasteiro não vai agarrar meu filho e aí eu ia ter que esse agarrão não e aí e aí essas rasteiras dele aí tá perigosa a farofa e aí eu tô meio e aí e aí e aí vim querer andar e agarrar com outra vez aí tomou a bicu dona nem poder gastar barra vamos ver se vai querer revanche geralmente quem joga de gaio quer revanche né não é qualquer enzo que joga de gaio não isso que eu quis dizer vamos ver aí viu revanche embora guilinho o que é que não é coronel ainda não é só um é um é um soldado ainda e aí não como que eu acho que alto e não vai não vai dar porradinha agarrar e cai do outro lado eu não sabia que isso né aí foi nessa o rosto a capo tá bonzinho comigo nessa dano ficaram um pouquinho mais mais fácil o que é o rosto a rasteira mas vai tomar uma punição tão forte essa vez não deu que tava longe aí a managar o vento depois vem e agarra oi e não deu cross-up cuidado com a rasteira e a rasteira e não farou pouco e não não falei e não vai agarrar meu filho é a deus ea mano pulei para trás deus ea ele ia se lastar nessa final não é? olha aí e 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 aí o o o o o o e e e e tomei defendendo defende mais não ah mano esse cara agarrou mano logo não pegou meu cross up o bichão venceu eu morri com a barra cheia tá esperando acertar o cross up ali assim lei e os pontinhos de milhão é 94 pontos ganhou bora de novo bora não pode subestimar o inimigo é e aí não não pulei mano o que ele tá acertando tá gostando de pular ele não falei velho tô dando sono que o bicho tá pulando o bagulho tirou meu vou coçar a boca aqui não consegui responder o bagulho tirou o meu meu flash kick a bicuda dele sabia que ele ia fazer aquilo de flash que que mas sabe que ele tirou quase 10 defende mais não e aí e o agarrar o campo e aí o outro tá me o cara dá o soquinho onde agarre eu aceito ainda toma e aí e é o que eu dei um soquinho eu tomei e ainda bem que ele não tinha ser a nossa pegou a bicuda dele cara ganhou ainda mano nossa senhora tamo juntos até o próximo vídeo é nóis foi sobre esse mau cara aí